A Black Friday, data de reconhecida movimentação para o e-commerce e o varejo no país durante novembro, também precisa ser um momento de atenção e cuidado por parte dos consumidores. Além das tradicionais promoções que se multiplicam neste período, os registros de golpes e fraudes também costumam crescer, o que motiva este alerta feito por especialistas em relação à segurança de quem compra. O superintendente de Segurança Corporativa do Itaú Unibanco, Richard Bento, alerta sobre algumas práticas que podem ser úteis para os consumidores. Priorize sempre os meios de pagamento digitais nessas compras online que você faz. Então, qual é o principal meio de pagamento digital seguro? O cartão virtual. Ele é importante porque esse cartão é só utilizado e vale de uma vez, então o número não fica exposto para depois ser utilizado para uma nova compra futura, indevida, sem a sua autorização. Segunda coisa que eu dou de sugestão, sempre desconfie de mensagens com promoções tentadoras demais, com descontos exagerados. Evite clicar nesses links com esse tipo de chamada. E por último, antes de você colocar o número do seu cartão em um pagamento na internet, procure verificar se o endereço daquela página tem certificado ou selo de segurança. O superintendente de Segurança Corporativa do Itaú Unibanco ainda salienta que também é necessário ter cuidados nas compras feitas de maneira presencial. Prefira utilizar e pagar sempre por aproximação. A maioria dos cartões hoje já tem essa funcionalidade. Ou até por carteiras digitais. Esses métodos aqui ajudam você a não precisar entregar o seu cartão na mão de ninguém. Evita que ele possa ser trocado. Confira sempre se o valor está correto antes de digitar a sua senha. Não coloque a sua senha em maquininhas que aparentam estar com defeito ou que estejam com o valor mostrando de forma ruim que você não consegue identificar. Peça para olhar e entender exatamente o valor antes de digitar a senha. E terceiro, passe você mesmo o cartão nas maquininhas. Sempre confira o seu nome e o cartão após utilizá-lo para evitar que seu cartão tenha sido trocado. Conforme destaca ainda Richard Bento, neste ano, por a data ficar situada em meio à disputa da Copa do Mundo de futebol masculino, inclusive um dia após o primeiro jogo da seleção brasileira, deve haver ainda mais atenção por parte dos consumidores no momento de efetuar as compras. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.